Aí DJ Corvino, o pai tá online Bata na pensa, bata na pensa, bata na pensa Desce novinha, sobe novinha, desce novinha, sobe novinha Impina esse rabo, cocuzinho de academia Desce novinha, sobe novinha, desce novinha, sobe novinha Impina esse rabo, cocuzinho de academia Ô Juliana, tu quer de mim? Já falei que eu faço rotina e não caio em qualquer parte Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bunda Preparar, pode dar, vai ser soco no caba Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bunda Preparar, pode dar, vai ser soco no caba Bata na pensa, bata na pensa Bata na pensa, seus joaquinhos DJ Corvino tá quebrando tudo, não tá de torre leque, seus babaquinhos DJ Corvino é o rei do cu de academia, cara O pai fica descontrolado, dançando com o tal de DJ Corvino no comando Desce novinha, sobe novinha, desce novinha, sobe novinha, desce novinha, sobe novinha Impina esse rabo, cocuzinho de academia Desce novinha, sobe novinha, desce novinha, sobe novinha Impina esse rabo, cocuzinho de academia Ô Juliana, tu quer de mim? Já falei que eu faço rotina e não caio em qualquer parte Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bunda Preparar, pode dar, vai ser soco no caba Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bunda Preparar, pode dar, vai ser soco no, vai ser soco no, vai ser soco no, vai ser soco no, vai ser soco no caba DJ Corvino, o pai tá diz online, seu idiotinho Ahahahahahambha Rússs